Você foi chamado, é o escolhido, você vai ser fácil, usado por Deus, já começa a trova, Deus tá trabalhando, e os teus olhos choram, Deus tá te mandando, escute, Deus não dá uma trova, que tu não suporte, pois toda vitória tem que ter o preço, Deus agita o mar, remove montanhas, Deus faz mais que isso, para te ajudar, às vezes o barco é muito amassado, para fazer o vaso, como ele quer, faça tudo isso, chega as boas novas, quem te viu no ar, vai se admirar, Este é o nosso Deus, rei do universo, nada é impossível, para o nosso Deus, amor, tudo ele faz, tudo ele faz, tudo ele faz, Esse é o nosso Deus poderoso, adorado e exaltado, para todos sempre, amém, aleluia meu Deus, você foi chamado, é o escolhido, você vai ser fácil, usado por Deus, Deus, já começa a trova, Deus tá trabalhando, Deus tá trabalhando, e os teus olhos choram, Deus tá te mandando, Deus não dá uma trova, que tu não suporte, pois toda vitória tem que ter o preço, Deus, Deus tá trabalhando, 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 Deus faz mais que isso, para te ajudar, às vezes o barco é muito amassado, para fazer o vaso, como ele quer, faça tudo isso, cheio das pobres.